O Campeonato Paranaense, eu já falei isso aqui algumas vezes, o Campeonato Paranaense, o Campeonato Estadual, todos, Brasil afora, ele é muito formado por personagens, por histórias engraçadas que surgem durante o Campeonato. Por isso a gente colocou também, a gente fez também uma lista de melhores personagens dessa primeira fase do Campeonato Paranaense 1xBet 2024. Bom, o principal, eu acho que não tem como fugir dele, é o maravilhoso cachorro Bino, que invadiu o Albino Turbay no jogo contra o Atlético. O caramelo carismático. Era isso que eu ia falar, o grande símbolo dos cachorros brasileiros, esse estilo que antigamente se chamava vira-lata, depois virou sem raça definida, hoje em dia eu não sei qual seria o termo mais politicamente adequado, mas o caramelo realmente, é pena que depois acabou, guardaram, né? Prenderam o caramelo, mas prenderam o caramelo. Um novo presidiário, entendo bem, é galera dos pet, né? Mas você sabe que a nossa produção pesquisou e ele não foi aprisionado, não foi por conta da invasão ao campo, porque ele já é pensão alimentícia, estava devendo para a sua ex-esposa por conta dos filhotinhos. Que situação, hein? Bino, Bino, se liga, Monsagrado.